O Vasco se manteve na liderança durante todo o campeonato, mas na final contra o Flamengo foram necessários quatro jogos para que o time de São Januário pudesse comemorar o título brasileiro, o primeiro da história do clube. E o segundo conquistado com a equipe do Rio, depois de um jejum de 33 anos. Esse título teve um sabor mais do que especial para os dois Helio Rubens, o pai e o filho. Eles foram os únicos da equipe do Vasco que conquistaram o quarto título brasileiro consecutivo e o primeiro pelo Rio. Essa conquista, além do sabor da conquista, ela teve algumas características especiais, né? Na virada do século, duas equipes de massa, o nível técnico do campeonato, o equilíbrio entre as forças, tudo isso, o projeto potência olímpica do Vasco da Gama, tudo isso deu um sabor todo especial a essa conquista Depois de ter jogado sempre no Maratão Franca, ter aprendido tudo praticamente ao lado do meu pai lá em Franca, vim para uma equipe de massa com o apoio de uma torcida fantástica, o apoio da diretoria que sempre esteve ao nosso lado, eu acho que foi um título especial. Assim como os outros jogadores do Vasco que também atuam na seleção, Helinho ganhou uma semana de folga. Ele, que teve uma participação decisiva para a vitória do Vasco na prorrogação, vai gozar as férias curtas em Franca, onde pretende comemorar mais um título em família. Por eu morar com os meus pais, a gente está sempre vibrando duplamente, a família sempre contente, ligando e comemorando. Duro era quando eu vim para o Vasco no primeiro semestre da temporada, e ele ainda estava em Franca. Aí era difícil, mas agora está tudo em casa. No dia 9 de julho, pai e filho voltam às funções de técnico e jogador, dessa vez, para representar o Brasil. A seleção, já visando o próximo ciclo olímpico, nós teremos alguns jogos internacionais importantes. Faremos alguns jogos no Canadá com a seleção olímpica canadense que se prepara para a Olimpíada, teremos um torneio na Argentina, teremos o torneio de 500 anos Brasil no mês de agosto, com a presença da Rússia que vai para as Olimpíadas, Portugal, Argentina, Eslovênia, e também teremos alguns jogos amistosos na Grécia. Tudo isso dando mais gabarito e experiência internacional para alguns jogadores mais jovens que estão surgindo, já visando o futuro da seleção brasileira. E agora na seleção, a gente espera continuar juntos e dando muitas alegrias, agora quem sabe para o Brasil todo, e não só para a torcida vascaína, que tanto mereceu esse título brasileiro. E aí E aí E aí